de Maringá. Vamos com mais informações. Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por um ônibus na marginal do contor do norte aqui de Maringá. Vocês vão ver pelas imagens de câmera de segurança que acontece o acidente. Um caminhão parou no contor do norte e o rapaz, ele desceu e veio em direção. Primeiro ali tem os guarda-reios que a pessoa não pode transitar por aquele local. E no que ele vai pular ali, ele sobe em cima do guarda-reio e desequilibra. E ele vai para o meio da via, porque ali na marginal do contor do norte não tem acostamento. Já é o guarda-reio e a pista. E o acidente foi gravíssimo. Os detalhes com imagem de câmera de segurança. Você, Evandro Mandadori. Uma sequência de imprudências resultou neste grave atropelamento. O auxiliar turista desce do caminhão quando o veículo para as margens do contorno norte. A vítima atravessa e quando tem acesso a marginal é atropelado por um ônibus. Veja mais uma vez o momento do acidente. Repare que a vítima pode ter se desequilibrado ao saltar do guarda-reio. O local exato do atropelamento é exatamente este. Rua Rodolfo Crem, mais conhecido como Marginal do Contorno Norte, logo após o conjunto Neibraga. De acordo com o que foi apurado pela polícia militar que ainda está aqui no local, o motorista do caminhão parou no acostamento do contorno norte. O ajudante dele, de 49 anos, que foi a vítima, pulou o primeiro, este guarda-rei. Logo depois, quando ele foi pular o segundo, ele chegou a pular, só que foi atropelado pelo ônibus que ia sentido o centro da cidade de Maringá. O estrago, a marca da colisão no ônibus está ali até agora. Venha ver como ficou aqui o parabrisa do ônibus. Formou aquela teia de aranha, como o corpo de bombeiros fala, aonde a colisão aconteceu. Algo muito grave. Após bater aqui, ele foi jogado aqui à margem do Contorno Norte, justamente aqui na Marginal. O estado de saúde dele é preocupante. De acordo com os socorristas, ele estava inconsciente. A vítima sofreu inúmeras fraturas e está internada na UTI do Hospital Santa Casa de Maringá. Mesmo sendo estreita, a Marginal segue sendo mão dupla. Moradores afirmam que o movimento é intenso. O movimento aqui é bastante. Agora dizer de parar lá na rodovia para atravessar. Foi uma fatalidade, por causa que isso sempre pessoas fazem, né? É, mas não pode, né? O caminhão parou. A gente vê a imagem aqui, olha. O caminhão parou lá no Contorno Norte e o rapaz desceu do caminhão. Primeiro que tem o guarda-reio lá embaixo e depois tem o guarda-reio aqui na parte de cima que protege ali a via, tá vendo? Tem o guarda-reio lá embaixo, o guarda-reio aqui em cima. E no que ele pulou aqui, a gente vê no alto, ele pulou e desequilibrou. Na hora que ele subiu no guarda-reio, ele desequilibrou e foi para frente ali, caindo. E a gente vê que pela imagem ali, não tem... Deixa a imagem correr fazendo favor, Júlio. A gente percebe ali que a circular passa bem rente ali ao guarda-reio porque não tem acostamento, né? E no que ele desequilibrou, ele veio em direção ali da rua. Ele não poderia estar fazendo essa travessia, né? Meu Deus. E lamentavelmente o acidente foi muito grave. Ele está internado em estado gravíssimo no hospital, que torce para a recuperação desse trabalhador. Mas serve de alerta também para as pessoas não utilizar local que é proibido, porque o risco de acidente realmente é muito, muito grande. Bruno Guerreiro de me chamando com o acidente que aconteceu na região. Os detalhes com você, Bruno. Acidente gravíssimo, viu, Saul? Que infelizmente acabou na morte de cinco pessoas da mesma família ali entre Curitiba e Ponta Grossa na BR-376. Neste acidente, a família estava em um caminhão. Esse caminhão, ele acabou saindo da pista. Ele rodou ali, segundo testemunhas, capotou ali fora da pista. A carga, inclusive, ficou espalhada ali no local. E as cinco pessoas da mesma família acabaram morrendo. Era um homem...